E aí pessoal, 100%, esse é mais um projeto do UNA, um gravador de rolo, um Akai, um X200D. E aí, basicamente esse equipamento tem a mecânica que nós já conhecemos do 4000, da série 4000, mas ele é anterior, ou seja, a série 4000 possui basicamente a mesma mecânica e a mesma eletrônica que esse equipamento. A grande diferença desse equipamento para a série 4000 é que ele é auto-reverse e ele possui 3 velocidades. Infelizmente não permite carretel de 10 polegadas, mas a gente não tem tudo no mesmo equipamento da marca que a gente gosta. A gente tem que fazer escolhas. Então esse equipamento aqui tem a mais alta velocidade, que é 7,5, mas infelizmente não permite carretel de 10 polegadas. Esse equipamento vai receber um novo acabamento que vai ser de roxinho, uma lâmina chamada roxinho, em todo o seu contorno. Quando esse equipamento chegou a mim, ele já estava sem a lâmina original. Então eu tenho muito pouco a fazer. Uma parte desse processo de relaminação vai ser escolher o acabamento final. Eu tenho 3 opções. A primeira opção, vocês já viram, do meu TAQ-A350, foi a oleagem. Eu gosto muito desse acabamento. O segundo acabamento é verniz acetinado. Por exemplo, esse verniz acetinado aqui. E o terceiro acabamento pode ser verniz autobrilho. Esse verniz aqui. Então, esse processo de escolher o acabamento vai ser feito ao longo da restauração desse gabinete. Se você me perguntar qual é a tendência que vai ter, você pretende escolher verniz, você quer brilho? Na verdade, isso vai acontecer como a madeira reage. A madeira vai reagir dessa forma com esse verniz, vai reagir de outra forma com esse verniz e uma terceira forma com a oleagem. Isso é a decidir. A madeira vai ter uma foto, vai reagir dessa forma com esse verniz. Tchau. Tchau. Bom, vocês vão ver o processo de restauração desse gabinete. Eu espero que vocês curtam, espero que vocês comentem e espero que vocês compartilhem esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no botão vermelhinho debaixo do vídeo, porque toda vez que você se inscrever, você vai receber o link do meu canal. Se você, do lado do inscrever, assinalar o sino, você vai receber uma comunicação no seu e-mail, no seu celular, de que houve um novo vídeo disponível, há um novo vídeo disponível no meu canal. Mas isso é necessário, você não coloca sempre às sextas-feiras novos vídeos. Eu, às vezes, coloco vídeo às quartas-feiras. Então, fique atento, acessando o meu canal, ou então, para facilitar as coisas, clica no sininho, que você vai receber automaticamente essa informação. Ok, pessoal? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.